Dos cinco funcionários das minas que estavam nesse acidente, inclusive sofreram queimaduras, esse acidente foi no alto forno 3, eles permanecem internados, não correm risco de morte. E, aliás, é isso que a gente destacou com a Gisele, graças a Deus não falamos de morte. Mas tem uma reportagem aqui, pode balançar. Os cinco funcionários que foram atingidos pela onda de calor usavam equipamentos de segurança de acordo com a empresa. Após o acidente, eles foram levados ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. De acordo com a siderúrgica, o acidente aconteceu no alto forno 3, que no último domingo passou por manobras operacionais no processo de parada do equipamento. Em nota, a empresa informou que o estado clínico dos funcionários que sofreram queimaduras é estável. O último boletim médico emitido pela assessoria de comunicação da siderúrgica, no início da tarde desta terça-feira, informou que dois funcionários já receberam alta médica e outros três permanecem internados sem risco de morte. Em nota, a empresa informou ainda que presta toda assistência aos trabalhadores. A reforma do alto forno 3 começou no início de abril. De acordo com a Usiminas, seis mil funcionários trabalham na obra prevista para ser concluída em agosto deste ano.